Sou o Tec Manuel da Consulta ao Máquina, estamos aqui dia 1º de maio de 2020 em Cataguases, Minas Gerais, estamos aqui com o cliente Fábio, produzimos cocheio de pano, tá? Cocheio, massa, produção da coxinha. E aí Fábio, o que você achou da máquina? Olha, superou minhas expectativas, pesquisei muito antes de comprar, várias empresas no mercado e a que me chamou mais atenção no atendimento, a forma como me explicou detalhadamente tudo que eu precisava saber, foi a construção máquina. Então, eu aconselho quem tiver interesse de comprar e adquirir, vai ser de grande valer. Você acha que sem o técnico vir dar o treinamento, você acha que você conseguiria mexer na máquina? Não, de início é um pouco, assim, complicado, né? Pra você nunca ter visto um material desse, um maquinário desse. Então, com o técnico aqui ficou muito mais fácil, você tira dúvidas que, às vezes, online, você às vezes não lembraria de perguntar. Mas, fora de sério, eu estou muito satisfeito. E mesmo assim, com a pandemia acontecendo, essa crise aí, você não teve medo de comprar a máquina, por quê? Não porque eu vi um comércio que está se expandindo, né? Que é a área de salgados, peças, por mais que não tenha, está tendo poder de aglomeração, mas o delivery está muito forte. Eu já tenho um comércio, então ele está chegando, essa máquina está chegando para somar ainda mais do que eu já estou com o seu trabalho. Isso aí. Muito obrigado, Fábio, pela atenção, pelo treinamento aí. Tamanho junto aí, tá? Salgadeira Mac Turbo 5.5, com sultomato.